Onze, cadê? Alô? A vacina pelo menos, abaixo de Deus, protege. Quem protege é Jesus e Deus, né? Mas a vacina também, ela nos ajuda também. É. Quando você gravar, você me diz onde é que você tá e o seu nome, pra eu saber você. Eu quero me dirigir até você. Manda seu nome. Alô? Erli, eu não vou levar meu filho pra tomar essa vacina. Ele tem cinco anos, sou de Mangabeira, três. E não vou levar meu filho pra tomar essa vacina. O porquê, eu não sei nem dizer a você o porquê. Eu acho que é medo de dar essa vacina a ele. É, medo, mas a gente não sabe o porquê. A gente, às vezes, tem que saber o porquê, pra desse porquê a gente tirar dúvida, entendeu? É, tem que saber o porquê, pra gente tirar dúvida, o porquê. Às vezes a gente tem um porquê, né? Saber porquê, pra ir perguntar a alguém que sabe. O que eu tenho a dizer é que as mortes, ó, os hospitais desafogaram por conta da vacina. Desentupiram por causa da vacina. Mais um aqui. É. Deixa eu trazer. Alô? Bom dia, Erli. Eu me chamo Sandra e moro aqui no Colinas. Sandra do Colinas. Eu não vou vacinar os meus filhos. Eu não me sinto segura, Erli. Por quê? Não mesmo. Por quê? Me diz o porquê. Porque ela não se sente segura. Agora, o motivo dela não se sentir segura. Entendeu? Deixa eu trazer mais um aqui. Olha, aqui é o seguinte. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Eu respeito a sua, você respeita a minha. Calma aqui. Alô? Calma. Alô? Oi, Erli. Boa tarde. Sou Aline, sou daqui de Sapé. Eu vou levar meu filho sim, porque a vacina é vida. Sem a vacinação, a gente, nossos filhos não estão protegidos. Alícia diz, tá molesto. Alícia diz, todo dia. Tem como subir esse bichinho mais um pouquinho, não, Júlio? Eu cresci ou ela abaixou, Júlio? Batei na cabeça aqui. Ó, daqui a pouco a gente volta com mais mensagem aqui. Manda retrato também ao...